Olhem só, a saída de Rolândia para Londrina aqui, praticamente pronta, com paredões de concreto aqui, New Jersey's já executados. Segurança total para os motoristas. Duas rotatórias, facilitando o motorista mudar de curso. E aqui, a empreiteira trabalhando nesta quinta-feira, seis horas da tarde. E aqui, a carreira trabalhando nesta quinta-feira.